Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Revisão Unicamp Fulvestre, então o Terra Negra não vai te deixar sozinho. É isso mesmo, vamos com tudo pra cima das duas principais provas de São Paulo. E agora eu quero discutir com você a questão 75 da prova de 2018. Faz o seguinte, vamos colocar ela na tela agora e você vai pausar, dá uma olhada, que depois eu volto resolvendo a questão. Na tela, comandante Amil. Na tela! Pois é, então, a questão aborda o processo de metropolização e a formação de regiões metropolitanas no Brasil. Acho que seria interessante a gente fazer uma pequena revisão sobre urbanização brasileira. Aliás, é uma temática sempre muito cobrada nas duas provas, tanto na Unicamp como na Fulvestre. Discutir o espaço urbano é uma discussão que tem que ser feita em âmbito nacional. O Brasil é cada vez mais urbano, então não tem como uma prova de geografia fugir do espaço urbano, beleza? Então vamos aqui considerar alguns itens que são importantes para que você tenha um sucesso interessante na resolução das questões. Primeiro, a urbanização brasileira é um processo acelerado e concentrado. Partimos dessa premissa, né? Processo muito rápido, processo que é um dos mais rápidos do mundo. A nossa urbanização, quando comparada, por exemplo, a urbanização dos países europeus, tem uma diferença em termos de velocidade de 70, 80 anos, né? A menos, para o nosso caso. Então, uma transferência muito rápida dessa população para as áreas urbanas e um processo altamente concentrado. Ou seja, esse fluxo migratório se dirigindo a uma pequena rede de cidades. Aliás, essa é a característica essencial, você já sabe disso, característica essencial da urbanização de países periféricos, de países subdesenvolvidos. Então, dentro desse contexto, a gente pode imaginar que entre 30 e 80, exatamente nesse período, nós temos o processo ápice do êxodo rural brasileiro. O êxodo rural brasileiro, ele atinge uma intensidade muito grande nesse momento, em função principalmente de fatores repulsivos. A gente tem que lembrar que esses fatores são muito interessantes quando analisamos a urbanização brasileira. Especial, prestar muita atenção no contexto da Revolução Verde, na mecanização agrícola, na modernização agrícola, que impulsiona esse fluxo migratório para as cidades brasileiras. Então, assim, uma intensidade muito grande desses fatores repulsivos. E aí é que começa o processo de metropolização. Ou seja, a formação das metrópoles brasileiras, das cidades que estão lá no topo da hierarquia humana brasileira, ela tem o seu momento mais acentuado entre 30 e 80. Podemos dizer que, a partir de 60, isso se intensifica muito com o contexto da industrialização brasileira. O que é uma metrópole? Na realidade, uma metrópole é uma cidade de alto padrão hierárquico. Como ela está no topo da hierarquia, ela gera uma área de polarização muito forte em torno dela, o que formaria as chamadas regiões metropolitanas, ou seja, uma rede de cidades conectada a esse núcleo urbano. Porém, a partir de 2007, especialmente no novo REGIC brasileiro, que é o novo estudo das regiões metropolitanas feito pelo IBGE, os critérios deixam de ser critérios efetivamente técnicos e passam a ser critérios o quê? Político-administrativos. A formação das regiões metropolitanas não obedece mais simplesmente a uma característica técnica, ou seja, se reconhece uma região metropolitana pelos espaços fortemente conurbados, pelas cidades de alto padrão hierárquico. Não. Hoje, o governo do Estado, isso é uma atribuição no governador, define as regiões metropolitanas. E é justamente isso que a questão discute. Então, vamos à questão? Nesse contexto da questão 75, lá da prova de 2018, nós temos ali, está em curso, e a letra A, a formação de uma cidade-estado impulsionando profundas transformações na rede urbana, o que justificou a criação das 11 regiões metropolitanas para viabilizar o planejamento e a gestão territorial. Ou seja, não foi a transformação radical do espaço, não foi o crescimento industrial, o crescimento da infraestrutura que possibilitou a formação dessas regiões metropolitanas, e sim uma questão político-administrativa. O governador, através de um planejamento feito pelo Estado, resolveu criar essas 11 regiões metropolitanas. Olha o que diz a letra B. O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não abrange a totalidade do Estado, permitindo concluir que a criação das 11 regiões metropolitanas obedeceu a critérios mais políticos do que técnicos. Você percebeu? A ideia é essa mesmo. Os espaços metropolitanos demarcados no mapa não efetivamente formam regiões metropolitanas dinamizadas com cidades conurbadas, mas sim, por uma atribuição política, essas ERMs foram criadas. Uma questão de alto nível. E, evidentemente, só para a gente arrematar esse assunto metropolização e urbanização brasileira, a gente tem aí as diferenças regionais, isso também cai. As diferenças regionais. O Sudeste com a principal característica, com altos níveis de urbanização devido ao peso dos fatores atrativos. E que fator importante nós temos aí? Óbvio, a industrialização. Ela impulsiona esse processo de altas taxas de urbanização na região Sudeste. É a região que mais captou fluxos migratórios internos no Brasil. Nós temos as duas principais regiões metropolitanas de influência global dentro da região Sudeste. Temos Belo Horizonte, que é a terceira região metropolitana. Então, o Sudeste no topo desse processo de urbanização. Muitas vezes se enganam. O Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil. Mas isso se deve muito aos fatores repulsivos, não atrativos. As cidades do Centro-Oeste acolhem um êxodo rural muito recente devido ao forte processo de avanço da fronteira agrícola, Revolução Verde, mecanização. A região Sul, com o processo mais lento devido ao alto peso da agricultura familiar, houve uma grande transferência de camponeses sulistas para as áreas de fronteira agrícola, Centro-Oeste e Norte. Então, por isso, o Sul, apesar de ter a segunda maior participação do PIB brasileiro, tem o terceiro espaço dentro da urbanização. O Norte, com a metropolização muito recente. Então, aí nós temos o penúltimo nível de urbanização do Brasil. É uma urbanização acelerada nesse momento, mas muito concentrada em duas grandes regiões metropolitanas, região metropolitana de Belém e de Manaus. E o Nordeste, com o elevado peso ainda da população rural, é o último nível de urbanização do Brasil, devido a uma agricultura familiar que está muito presente no agreste nordestino. Cuidado com isso, né? É uma generalização de que todo o Nordeste, a base da estrutura fundiária é o latifúndio. O latifúndio está muito presente no semiárido e está muito presente na zona da mata. No agreste, que é essa região de transição, a agricultura familiar está lá, fixando muito ainda esse homem no campo. Ok? Tome cuidado aí com urbanização brasileira, tema quente tanto na Unicamp como na Fulvestre. Fica aí com o quadro, dá uma olhada, anota com o carácter. Eu vou deixar para você visualizar o quadro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho